e como adicionar um gráfico turma agora que a nossa conta está logada vamos adicionar um gráfico e você vai vir em observações de mercado caso não apareça que observações de mercado basta você clicar em exibir e observações de mercado ou a tecla de atalho é control mais m em observações de mercado eu vou adicionar o ativo atual hoje trabalhamos no injota 24 vou dar um duplo clique para carregar o meu gráfico com o injota que é o ativo atual no momento deste vídeo eu vou arrastar até esse espaço cinza e pronto carregou o meu ativo aqui nós temos o nosso gráfico por enquanto está um gráfico feio mas eu vou ajudar você a deixar a aparência mais bonita é simples basta clicar com o botão direito do seu mouse no gráfico e vir em propriedades ou então apertar a tecla F8 e em propriedades na aba cores você já tem alguns estilos pré-definidos você pode escolher é amarelo e preto você pode escolher verde e preto que que é é o que já está ou então você pode escolher branco e preto eu gosto de deixar branco e preto e a grade eu gosto de deixar aqui nenhuma para ficar mais clean o meu gráfico vou dar um ok e note como que já deu uma outra aparência para meu gráfico aqui em cima eu tenho zoom eu posso dar um zoom na tela ou diminuir o aqui podemos observar que está no h1 h1 representa uma hora eu vou pôr no tempo gráfico de cinco minutos lembrando o tempo gráfico não influencia nas operações do seu robô coloquei nos cinco minutos e aqui está o meu gráfico mais limpo está mais bonito